Fundada em 1º de janeiro de 1982, a Sociedade Esportiva União Cacoalense participou em diversas edições do Campeonato Rondoniense de Futebol Profissional, tendo conquistado o auge no estadual a partir do ano de 2000, quando chegou entre os quatro primeiros sendo derrotado na semifinal pela equipe do Guajará. Em 2001, União Cacoalense chegou pela primeira vez numa final de campeonato, onde terminou como vice-campeão. Em 2002, mais uma final. Desta vez, o adversário era a equipe do CFA de Porto Velho. O primeiro jogo aconteceu no estádio Aglair Tonelli, em Cacoal. O resultado foi um empate e no jogo de volta ficou com o vice-campeonato. Em 2003, lá estava União Cacoalense em mais uma final, novamente contra o CFA. Primeiro jogo em Porto Velho ficou 1x1 e no jogo de volta, o União Cacoalense venceu por 3x2 e ficou com o título. Em 2004, foi um ano especial para a União Cacoalense, principalmente pela sua primeira participação na Copa do Brasil. No campeonato estadual, a União Cacoalense conquistou o bicampeonato, desta vez, vencendo os de Paraná. Em todas essas participações, a torcida foi sempre presente, deixando guardado na memória de seus torcedores muitas histórias. A União já me trouxe alguns prejuízos, alguns benefícios. Eu lembro que no último título do nosso 2004, eu estava naquela arquibancada ali, quando a União ganhou, eu fui pular o alambrado para comemorar com os jogadores. Resultado, a minha perna ficou presa, eu caí um tombo de lata, minha chinela ficou para trás. Mas o importante foi correr aqui dentro, comemorar, foi basicamente uma semana quase sem conseguir andar. E por fim, as histórias, Jeff, de quantas e quantas vezes que a gente ia de ônibus velho, assistia a União jogar e o ônibus quebrava no meio da estrada, o time ia, jogava, voltava e a gente ainda estava consertando o ônibus. Eu marquei o casamento seis meses antes e por um azar, a federação vai e me coloca, justamente do meu casamento, União Cacoalense de Paraná. E você imagina o drama, né? E o que eu fiz? Sem ninguém perceber, eu coloquei um fonezinho de ouvido com um radiozinho embaixo do terno e coloquei o fone de ouvido por fora. E no momento do gol da União, ainda bem que a cerimônia não tinha começado, porque se o pastor fala ali, você aceita gritar gol. No último dia 20, uma notícia que saiu nos meios de comunicação de Rondônia e todo o Brasil deixou os torcedores da União Cacoalense eufóricos. Uma possível contratação do jogador uruguaio, Lô Cabreu, diversas especulações foram feitas e a nossa equipe foi em busca da diretoria do clube. O Lô Cabreu é um sonho nosso, que eu tenho um projeto aqui como presidente de trazer uma grande estreia do futebol nacional ou internacional. De fato, o meu irmão acabou cometendo um equívoco. Nós tomamos a ideia do Marcelo de fazer um jantar de adesão no dia 30, apresentar todo o elenco para todo mundo e tudo. E acabou numa brincadeira, ele acabou deixando escapar essa questão aí do Lô Cabreu, que estaria aqui. Mas não tem nada do Lô Cabreu dia 30, vai estar aqui. Existe sim a vontade da diretoria, o empenho meu e de pessoas ligadas a mim no futebol, pelo esse nome, pelo pouco que noticiou aí, saiu e repercutiu no Brasil todo. Então, já que pegou tanto, o torcedor está tão esperançoso, eu vou me empenhar mais ainda para trazer, de fato, concretizar. O campeonato rondoniense está apenas há cerca de dois meses de sua estreia. E com isso, diversos clubes já têm anunciado algumas contratações. O União Cacoalense não está diferente. Anunciou, no decorrer desta semana, duas contratações que serão reforços para a próxima temporada 2020. O ex-jogador do Flamengo, Corinthians e do CSKA da Rússia, Ramon, e também Guilherme Amaral, que atuou na última temporada pelo time do Cuiabá. Questionado sobre as contratações de Ramon e Guilherme, o diretor de futebol relatou quais os benefícios que ambos trarão ao time. Eu não vejo o meio no Brasil na Série A e B igual eu. O trabalho que ele fez com a gente em Cáceres ali, os caras não acreditavam que ele estava jogando em Cáceres. A Luverdense veio atrás dele, ele não quis ir jogar o Brasil para a Luverdense. O ano passado ele teve no Cuiabá e não foi aproveitado. Então a gente está tentando reorganizar ele, porque ele tem condições de jogar em time grande ainda. E para nós é interessante, o cara que jogou Atlético Mineiro, Corinthians, Flamengo, Seleção Brasileira, Japão, entendeu? Na rua, ele tem um currículo invejável. Eu sou da empresa deles, já estava no Cuiabá uns dois anos, aí ano passado, esse ano o Cuiabá não renovou o contrato. Eu fiz a transferência dele para o Oeste, ele fez o contrato para o Oeste. Ele vem, eu não sei se vai vir emprestado pelo Oeste ou ele vem com o contrato fixo? Ele vem com o contrato fixo e não tem emprestado. É, ele vem jogar para cá, o Estadual depois volta para o Oeste, ele vem fazer o contrato aqui, que nós vamos criar o nosso sistema de jogadores para poder ser formador, vamos montar o projeto de clube formador a partir de 2020. E para isso ele vai ser pelo jogador, que vai ser o contrato aqui para ser emprestado contra o clube. Com todas essas contratações, a torcida do União Cacoalense fica muito esperançosa com a possibilidade de novos títulos, a partir desta nova temporada. Muita torcida, como eu disse, estamos sonhando, o assunto da cidade nesse momento é o União Cacoalense, e eu tenho certeza que o Aguilar Toneli tem que viver tempos maravilhosos, como já viveu no passado. É impossível, Jefferson, um torcedor do União Cacoalense não pisar naquela arquibancada, não pisar aqui, e lembrar dos momentos que essa cidade teve aqui. Momentos de euforia, momentos de vitória, e tenho certeza que o União Cacoalense é um símbolo para todos os nossos torcedores aqui de Cacoal. A expectativa é a melhor possível, né? Queremos que o time do União brigue aí pelo título, que faça um bom time, torcemos pela diretoria, falamos para eles fazerem uma coisa séria, comprometida com a nossa cidade, porque assim, o União Cacoalense é essa cidade, e a população realmente gosta muito desse time.